Fixação da antena. Para começar, encoste a base na superfície e marque o primeiro furo. Retire a base e coloque os óculos de proteção, pois vamos usar a furadeira. Faça o primeiro furo. Coloque a bucha. Use um martelo, se necessário. Fixe a base com um parafuso. Ajuste usando o nível ou inclinômetro. Agora, com o nível em ordem, marque os três locais que faltam e retire a base. Faça os três furos restantes e coloque as buchas. Se quiser, a partir daqui, pode retirar os óculos de proteção, pois não usaremos mais a furadeira. Limpe o pó para continuar o procedimento. A limpeza é muito importante para uma boa instalação. Passe o silicone em todo o contorno da base. O silicone é indispensável, porque evita infiltração entre a base da antena e a superfície onde ela foi instalada. Coloque a base e os quatro parafusos, mas só encoste na superfície quando tiver esses quatro pontos bem fixos, pois assim o silicone funciona melhor. Aperte os quatro parafusos até o final, fixando bem a base na parede. Suba o mastro na posição vertical e use o nível ou inclinômetro para deixá-lo na posição correta. O mastro deve ficar exatamente a 90 graus do nível do solo. Aperte o parafuso principal do mastro para fixá-lo na posição correta. Agora já podemos fazer a instalação do prato com o conjunto LNB. Basta encaixar as duas peças e colocar os parafusos sem apertá-los até o fim. Aperte o mastro na posição correta.